Se isso é o que eles cortam, o que fica deve ser ouro puro. Vamos ver mais algumas destas fabulosas cenas inéditas de O Simpsons. Há poucos anos, Bart foi adotado pelo Sr. Burns. Nesta cena inédita especial, Homer tenta uma reconciliação com seu desafeiçoado filho. O herdeiro de Burns. Bart, vamos para casa. Eu quero ficar aqui com o Sr. Burns. Sugiro que saia imediatamente. Ou o quê? Vai soltar os cachorros ou as abelhas? Ou os cachorros com as abelhas na boca para que quando latirem, joguem as abelhas em você? Vá em frente. Faça sua maldade. Minha maldade, hein? Swinders, solte o robô do instrutor de malhação. Vamos lá, gorduchinho. Rebola para ver se emagrece. Vamos, meninas. Rebolem, rebolem. Smithers, está fora de controle. Eu apago ele, senhor. Rebola, 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 rebola. O traseiro dele vai estourar. A Poo morando com os Simpsons? Aconteceu. E aqui está uma cena que vocês não viram. Espero que gostem. Os indianos o deram como um dos 400 melhores filmes. Na, 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 na. Estou apaixonada pelo lindo Johnny. É maravilhoso. Ela está apaixonada por mim. Esse filme é um saco. Não, não é, não. É divertido. As roupas dele são diferentes das minhas. Olha só o que eles usam. No último verão, a América inteira estava tentando solucionar o mistério de quem matou o Sr. Burns. Aí descobriram que foram bebê. Para manter essa bomba em segredo, os produtores fizeram vários finais que jamais seriam exibidos. Quem matou o Sr. Burns? Parte 2. E para impedir que os técnicos do programa, os editores e membros da equipe vazassem a solução, dois finais completamente diferentes foram produzidos. Um verdadeiro, outro falso. Aqui está o final que vocês jamais iriam ver. Quem atirou em mim foi... Waylon Smithers! Espere aí. Foi sim. Com o bloqueador de sol no lugar e a cidade aterrorizada, eu estava no topo do mundo. Então eu queria me divertir e provar o que era doce. Queria mais era comemorar. Ah, é você? Por que está tão feliz? Ah, entendo. Smithers havia impedido minha tentativa de roubar doces de um bebê. Mas com ele fora do caminho, eu estava livre para chafudar na minha própria maldade. Pelo menos era o que eu achava. No último momento, Smithers, bêbado como um gambá, surgiu da escuridão e disparou. Isso mesmo. Foi antes um pouco de eu atirar em Jasper. Mas que noite agitada. Atingido. Eu saí cabaleante à procura de ajuda. Mas só encontrei basbakes. Aí desmaiei e tomei sobre o relógio solar. Então, com suas últimas forças, apontou para o W e o S de Waylon Smithers. Bem, eu fico aliviada pelo Homer estar a salvo e o senhor se recuperando bem. Não exatamente. Smithers, por tentar me matar, eu vou reduzir o seu salário em 5%. É claro que para esse final funcionar, vocês teriam que ignorar todas as provas da cadeia de DNA dos Simpsons. E isso seria uma loucura, realmente.